Vamos falar um pouquinho do programa do Temer com o Silvio Santos. O Silvio Santos tem 87 anos, é bastante rico, acho que ele não está preocupado com a aposentadoria, sobretudo com a Previdência Pública. O Temer tem 77 e, como todo mundo sabe, se aposentou muito bem aos 55. Podia ter ficado resguardado na sua aposentadoria, não precisava ter mandado cartinha, organizado e dirigido o golpe que o Brasil vive, né? Temer participou de diversos programas de televisão nesse final de semana. Será que pode? A televisão é uma concessão pública e, portanto, tem que seguir regras e leis para fazer propaganda política. É óbvio que a fala de Temer sobre a reforma da Previdência foi propaganda, né? Hoje, Silvio, a dívida previdenciária, o déficit previdenciário é de 189 bilhões de reais. No ano que vem, 220 bilhões de reais. A verdade é que a CPI da Previdência, que aconteceu no ano passado no Congresso, comprovou que não há déficit. Este projeto de Previdência não alcança os mais pobres, quem ganha até um, dois, quem ganha salários mínimos. Muita gente da terceira idade, sobretudo as famílias mais pobres, só conseguem viver porque juntam duas aposentadorias. Com a proposta da reforma da Previdência do Temer, se um dos dois morrer e a soma das duas aposentadorias passar em um centavo de dois salários mínimos, ele já não recebe mais a pensão. Ou seja, vai haver um empobrecimento da terceira idade no Brasil. Imagina acabar com essa pensão da nossa terceira idade, quando ao mesmo tempo ele desmonta o Sistema Único de Saúde e as farmácias populares. Ou seja, quanto custa o medicamento que essa gente pobre vai deixar de comprar porque Temer quer acabar com as pensões dos mais pobres na reforma da Previdência. Porque hoje as pessoas têm uma média de vida, até quase 80 anos, então é natural que o sujeito se aposente com 60. É claro que o Temer não conhece o Brasil e não sabe que em muitas regiões, por exemplo, na periferia de São Paulo, a média de vida é de 54 anos. Mas isso não é tudo. Além da idade mínima, 65, tem que ter 15 anos de contribuição. Porque as pessoas dizem um pouco isso, ah, o Previmento quer que você trabalhe até morrer, não é verdade? Não! Aí está a malandragem da reforma. Porque essa reforma que Temer quer aprovar, veio junto com a reforma trabalhista. E com a jornada intermitente, o povo não vai ter dinheiro para contribuir. Então, é o fim da Previdência Pública. É morrer sem poder se aposentar. A reforma trabalhista diminuirá os vencimentos, diminuirá a contribuição previdenciária e agravará a crise. Além de colocar os trabalhadores numa situação de semi-escravidão. Temer está fazendo piada com a nossa cara. Eu olho os números da realidade brasileira e, ao invés de pensar que nós precisamos de uma reforma da Previdência que massacra aos mais pobres, reflito que o Brasil precisa fazer um grande pacto, já que a nossa população está envelhecendo, sobre como cuidar da nossa terceira idade. Como garantir que a nossa terceira idade viva com dignidade, passe o seu aprendizado, possa ter o desfecho da sua existência da forma mais feliz possível. Lutar para construir um outro futuro significa dizer não nas redes e nas ruas à reforma da Previdência.